Apresentamos recentemente o projeto de lei que trata da regulamentação do uso do cigarro eletrônico em ambientes coletivos públicos e privados no estado da Paraíba, após debates com o Conselho Regional de Medicina da Paraíba, aonde pudemos se aprofundar com vários estudos, não só no Brasil, mas na Europa e nos Estados Unidos, que nos traz vários agravantes em decorrência do uso do cigarro eletrônico para com o sistema respiratório dos usuários diretos e indiretos. E através desses estudos, apresentamos buscando a proibição do consumo do cigarro eletrônico em ambientes coletivos fechados, para que assim possamos estar respeitando aqueles que queiram usar o cigarro não causem o consumo de forma indireta aos não usuários nesses ambientes. O projeto já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Casa, amanhã estaremos debatendo ele na Comissão de Saúde, para que tenhamos uma perspectiva de que nas próximas duas semanas venha ao plenário e assim possamos estar debatendo com os demais 35 colegas deputados estaduais. O senhor acredita já ter voto suficiente para aprovação desse projeto em plenário? Acredito que sim, não só pela condição de médico e de presidente da Comissão de Saúde, mas por entender que é um grave problema de saúde pública da nossa modernidade o uso desses cigarros e assim podermos estar contando com o apoio também dos demais colegas deputados.